Porra, sabe o que eu quero, mano? Eu quero viver. Eu não quero ser milionário e ter 40 casas, 30 carros, não, mano. Eu quero o básico da vida, eu quero ser por barzinho e encontrar rapaziada, mano, e sem me preocupar com o preço do cardápio. Eu quero viajar, mano, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Admito que eu tenho medo de comer aquelas comidas estranhas, mas eu quero. Eu acho tão chique quem fala uns idiomas assim, sofisticados, um raro e um. Mano, eu só quero isso pra minha vida, porque eu pareço ser tão distante, mas eu sei que eu vou alcançar. Mano, eu quero tanta coisa, eu quero viver, tá ligado? Eu quero o básico, mano, eu quero estar com a consciência limpa, eu quero estar com paz no coração, eu quero a minha família bem, eu quero os que correm comigo bem. Trabalho, mano, eu respeito os mais velhos, eu faço tudo o que eu posso fazer. Às vezes parece que a vida tá tão difícil, tá dando tanto soco no nosso estômago, mas, mano, eu tô guiando, eu tô agradecendo pelo ar que eu respiro, pelas pernas que eu tenho e a forma que eu consigo te enxergar aqui. Graças a Deus, Deus me deu o dom de comer essa vida de uma forma tão leve. Eu quero compartilhar isso, então acredita mais em você. Eu sei que às vezes tá tudo dando errado, eu sei que você pode ter problema de família, problema de trabalho, problema financeiro, mas, mano, pare e pensa, você ainda tem a tua vida, você ainda tem um dia de cada vez, tá ligado? Não tem ideia de quantas pessoas ainda lutam pra ter, tipo, às vezes, horas de vida a mais. Eu quero que além disso você entenda, mano, que a vida que você tá reclamando da fase difícil, você já passou por tantas, cara, e vão vir muitas ainda, mas acredita nela. Acreditando nela, eu sei que essas coisas vão se realizar. Às vezes você não pede muitas, eu sei que às vezes você pede o mesmo que eu, mas, assim, a vida é linda, mano, apesar das dificuldades, não transforma ela mais difícil, acredita mais nela também.